Funcionários da Agência Progestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Doce fizeram um planejamento para 2024 de ações em áreas como saneamento básico e restauração florestal em todo o território de abrangência das bacias hidrográficas da região. Para marcar o final do treinamento, a equipe da AG Doce plantou uma árvore no Bosque do Conhecimento que fica no Campus 2 da Univale. A gente tem um plano de bacia, a gente até acabou de fazer todo esse planejamento até 2042 de nossas ações, o que é preciso para a gente ter água em quantidade e qualidade na bacia do doce. Então agora o que a gente trabalha junto com a AG Doce, que é quem cuida da efetivação das nossas ações. É a agência valorizando a universidade e a universidade valorizando a comunidade. Então é uma parceria que dá frutos e rende muito para questões comunitárias, em prol de qualidade da água, quantidade de água. Então é o CBH fazendo seu papel na comunidade através da Univale. Essa parceria é importante porque ela possibilita que os nossos alunos tenham essa proximidade com as ações dos comitês e possam realmente colocar a mão na massa, entender os aspectos ambientais dessa região. Então essa é uma parceria que faz toda a diferença para os comitês, mas faz muito mais diferença para os nossos alunos que vão vivenciar uma realidade. Então os dois dias aqui do primeiro encontro anual de planejamento da AG Doce foi fundamental para a gente poder dar diretrizes para o planejamento do ano 2024, das ações que foram deliberadas pelos comitês da Bacia Doográfica do Rio Doce, presentes no atual plano integrado da bacia, onde a gente define quais são as ações estratégicas feitas na bacia, dentro das agências de saneamento básico, de instalação florestal e de eventos críticos. Legenda Adriana Zanotto